Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma Idade Orgânica Resenha. Bom pessoal, hoje é dia de mais uma Idade Orgânica Resenha aqui e o produto que eu vou resenhar é esse batom aqui da Natura. Bom, esse batom aqui me foi oferecido por uma troca que eu fiz com a marca porque eu comprei um batom da Natura Faces que dizia ser mate e não era mate, era cremoso. E a marca, de forma super eficiente, de forma super gentil, me trocou o produto por esse aqui que é o Natura Aquarela na cor Coral. Bom, ele é uma embalagem normal de um batom embala. A embalagem tem 3,5 gramas. A cor dele é um coral de fundo rosado, bem lindo agora pro verão, principalmente pra essa época de festividades, né? E assim, ele tem acabamento mate, mas não é aquele mate esturricado, grudento, que machuca os lábios. É um mate confortável. Bom, a durabilidade dele me surpreendeu. Nos meus lábios, esse batom durou cerca de 9 horas, intacto. Mesmo comendo, tomando água, ele me durou intacto 9 horas. Bom, o cheiro dele é um cheiro de fruta. Não é aquele cheiro de químico, nem um cheiro de batom normal. É um cheiro de bala, de doce mesmo, de quente mesmo. E a retirada dele, por incrível que pareça, é uma retirada fácil. Você retira esse batom só com um sabonete normal. Você não precisa de demaquilante, bifar. Eu achei que, por ter uma durabilidade muito boa e por segurar muito nos lábios, a retirada ia ser mais difícil. Mas não, ele sai com um sabonete normal. Não precisa nem esfregar muito. Isso até me surpreendeu. Bom, o preço. O preço referente ao ano de 2017. No site, esse batom custa R$ 23,40. Mas, como eu disse, foi pra mim, veio oriundo de uma troca entre produtos, né? Que a marca gentilmente me fez. E eficientemente, eu quero aproveitar aqui que eu tô fazendo a resenha pra agradecer a eficiência da marca em relação à troca de produtos. Porque eu fui muito bem atendida e a troca foi feita de uma maneira muito rápida. Pontos positivos do batom. Durabilidade. Afinal de contas, ele durou 9 horas. Intacto mesmo, comendo. Fácil retirada do produto. E a sensação mate confortável. Ele é sequinho, mas ele não é desconfortável. Então, isso pra mim também foi um ponto super positivo. E também ele tem proteção solar. Ele tem FPS 8. Como todos os batons da linha Natura Aquarela. Ponto negativo. Um ponto que pra mim não chegou a ser totalmente negativo. É só um detalhezinho, assim, que eu gostaria muito que fosse mudado na embalagem. É que não tem um espelho pra aplicação do produto. E isso facilitaria pra aplicar, se fosse preciso retocar, na rua. Porque quando a gente precisa retocar na rua e não tem espelho, fica um pouco difícil. É só esse detalhe que eu colocaria como um ponto negativo. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o meu canal a crescer. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo que eu posto toda quarta e todo sábado. E eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!